Aqui temos o problema de uma corrida de táxi. Como é que seria essa fórmula? Ainda está tudo prontinho aqui no quadro, mas olha, o custo fixo foi 4,50, então a fórmula vai ter o custo fixo isolado, mais custo da variável 70 centavos por quilômetro. Então 70 centavos vezes a distância percorrida em quilômetros. Aqui seria a minha lei de formação, a minha função, bem básico, com custo fixo, mais o custo variável, que é isso aqui tudo. No caso, a gente analisou um exemplo de 12 quilômetros percorridos, só multiplicar 12 por 70 centavos, 8,40 mais o fixo, 12,90. Na letra C é o gráfico. Então, o gráfico é o seguinte, não rodei nada, X é zero. Pago 4,50. E peguei o valor aqui mais simples de calcular, 10 quilômetros. 10 quilômetros dá 70 centavos, vezes 10, 7 reais, mais 4,50, 11,50. Eu sei que aqui é um modelo linear. É um modelo linear. Então é óbvio que o gráfico vai ser uma reta. Tá aí, ok. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.